Minha saudação fraterna a você, querido amigo, querida amiga, esse é o nosso momento de gotas de sabedoria, sempre aquele encontro fraterno, refletindo sobre um tema, sempre em parceria com a editora Santuário, para bem refletirmos o momento presente. No início do ano nós celebramos Santa Maria Mãe de Deus, e ao celebrar Nossa Senhora como Mãe de Deus nós pensamos nas relações dos santos com Nossa Senhora, um dos mais belos escritos sobre Nossa Senhora é de autoria de Santo Afonso Maria de Ligória, que bem falou sobre a Mãe de Deus, sobre as glórias de Maria, em seu livro Glórias de Maria. E para bem aprofundarmos no conhecimento da Mãe de Deus e nós, nós indicamos a publicação Santo Afonso e a Imaculada Conceição, breve tratado de Mariologia, nesta obra você encontrará sobre os escritos de Santo Afonso sobre a Imaculada Conceição, para você conhecer e amar mais Nossa Senhora. Eu tenho certeza que você tem um carinho todo especial por Nossa Senhora na sua vida, mas quanto mais você souber sobre Maria, quanto mais você conhecer sobre a Mãe de Deus e Nossa, eu tenho certeza que mais você vai amar Nossa Senhora. Da maneira como Santo Afonso amou Maria, da maneira como diversos santos amaram Maria, que você possa fazer essa experiência bonita de fé na sua vida, como fez Santo Afonso, que viu em Nossa Senhora o projeto de Deus. A Imaculada Conceição é a mulher revestida de glória, todos nós somos revestidos da glória batismal, para bem vivermos em sintonia com Deus. Então, para você que quer conhecer e amar mais Nossa Senhora, Santo Afonso e a Imaculada Conceição, breve tratado de Mariologia. Até a próxima, se Deus quiser.